Tá fazendo o que? Desenhando o meu bolo de 15 anos. Ah, você vai fazer festa? Uhum. E vai ser a maior dessa sala. Queria falar nada não, mas vocês não sabem quem vai cantar na minha festa de 15 anos. Meu Deus, quem? Começa com J. Acho que é de Schindyber. É de Schindyber? Velho, na faixa da Mariana vai ter casquinha de sorvete de graça. Nossa, que coisa de criança fundamental, hein? O meu vai ter peste gâteau que vai sair no meio, um vulcão escorrendo. Pessoal, queria dizer que só faltam 10 meses pra minha festa de 15 anos, então preciso escolher as 15 que vão dançar. Por isso o teste vai ser feito hoje na quadra e as 15 melhores dançarinas vão passar. Eu já entrei, né? Que eu sou sua melhor amiga. Desculpe, Stephanie, mas isso não é sobre amizade, então você vai ter que fazer o teste também. Ô, Valéria, seu aniversário não tá chegando? E você não ia fazer festa, mulher? Não, festa de 15 anos a gente gasta muito pros outros aproveitarem, a gente não aproveita nada, não sou trouxa. Então você vai comemorar seu aniversário como? Vou viajar. Pra onde? Pra Disney. E quando é que você vai? Daqui a 5 anos, mas tá tudo certo já. Mariana, bora acordando. Que horas são? 3 horas da tarde. Você dormiu mais de 10 horas, Mariana. Você acha isso certo? Eu nunca vi uma pessoa dormir mais de 10 horas, isso é um absurdo. Mariana, você tá acordada? Uhum, virei a noite. São 6 horas da manhã, você tá acordada por quê? Você é vampira pra tocar o dia pela noite. Mariana, cadê o último pedaço do bolo? Desculpa, eu tava com fome. Sabe quantos pedaços eu comi? Um pedaço. Você vai comer a casa toda, Mariana? Não vai ter comida pra mim, não? Mariana, você já jantou? Uhum, comi uma bolacha. Uma bolacha? É isso que você comeu pra ir dormir? Uma bolacha? Ah, mas quando você estiver desnutrida, tomando soro na vez, você vai ver quem é que é bom fatos. Mariana, eu já disse mil vezes, não anjo pela sala, mas eu pedi a toalha 3 vezes, ninguém foi buscar a toalha pra mim. Quando eu estiver reclamando com você, você não me responda, que eu estou falando. Ô, Mariana, você já tirou o lixo? Mariana? Mariana, você não vai me responder, não? Meu Deus, quando eu respondo, você reclama. Quando eu não respondo, você reclama. Quando eu como, você reclama. Quando eu não como, você não... Você reclama. Quando eu durmo, você reclama. Quando eu durmo, você reclama. Desculpa. Ai, você está sentindo? Cheirinho de challenge. Ah lá, ah lá, vai ter transição. DJ, toca aquela só pra quem é malvadão. Meu estande aberto caiu no chão. Não, gente, deixa eu catar minhas coisas. Ai, que coisa. O que é isso na sua mão? Meu cartão de crédito. Cartão de crédito. Você não vai pedir nada na cantina, não? Não, que eu estou com um cartão de crédito. O que é que tem? Compra com um cartão. Eu não, pra tirar meu cartão da mochila e todo mundo ficar olhando. Deus me livre. Deus me livre. Amiga, bora tomar uma cerveja depois da aula? Ai, nem dá, amiga. Eu estou sem dinheiro hoje. Mas eu estou com um cartão de crédito. Eu posso pagar pra elas duas. Ah, então depois que ganhou o cartão de crédito, ficou rica. Sim. Moça, quanto é que é o açaí? É 10 reais, meu amor. 10 reais? Ai, porque minha mãe não está deixando eu gastar quase nada esse mês. Ai, eu queria saber se você podia dividir em 10 parcelas aí. Vai ficar tipo assim, um real por mês. Ela não vai nem perceber. Dividir um açaí? Pode. Eu mostrei que meu cartão tem meu nome na frente. Estou 20 reais. Pera aí que eu vou tirar meu cartão. Eu vou tirar meu cartão pra pagar. O IT é chique de cartão. Eu sou louca. Débito ou crédito? Não sei. Quem não sabe o que é débito ou crédito? Por que você tem cartão, então? Bom dia, oitavo ano. Bom dia. Que barulho é esse? Meu Deus. Ai, gente, desculpa que quando eu estou entediada eu fico assim, batendo as unhas. Maria Clara, Maria Clara. Oi, fala. Olha aqui. Ontem fui na sala do sexto B, né? E aí tinha um menino assim, tipo você, amiga. Com esses cabelos lourinhos, assim. E ele era muito parecido com você. Aí eu falei assim com a diretora. Ai, o que que é isso? Você colocou unha? Você gostou? Adorei. É de gel, é nova. Ai, meu sonho colocar. Vou pedir pra minha mãe. Como é que você consegue escrever assim? Ai, é fácil. Depois você se acostuma. Como é que você limpa a bunda com essa unha? Do mesmo jeito que você limpa a sua. Como? Não limpando. Unha de verdade é postiça? É de gel. Ai, eu não gosto de unha de gel. Quebra muito fácil. Isso porque você nunca teve a oportunidade de usar. Por isso que você tá falando isso. Ô, Matheus, eu acho melhor você me respeitar. Porque se eu meter essa unha no seu olho, você fica sério. Gente, a Rebeca tá chorando. O que que foi? Eu não quero falar sobre isso. Aconteceu a pior coisa que poderia acontecer. Eu tô ficando preocupada com você. O que que aconteceu? Minha unha quebrou. Ai, que drama. Júlia, você ainda não colocou o uniforme? Ah, mãe, não quero ir pra escola hoje, não. E tem algum motivo específico? Porque eu tô me sentindo muito mal. De zero a dez. Quanto é que você tá sentindo mal? Dez. Então bora pro hospital, né? Bora, vou levar meu celular, tá? E aí, tudo bem, Júlia? Então, eu trouxe ela aqui porque ela disse que a gente tá muito doente. É, eu tô. O que que você tá sentindo? Eu tô... Eu tô sent... Tá, eu vou falar alguns sintomas e você me confirma. Tá bom. Tendo tosse? Demais. Dor de cabeça? Ah, muito. Dores nos músculos? Tô conseguindo nem mexer a mão, ó. Chega tá mole. Sentindo muito sono? Ai, desculpa, acabei dormindo. Ó, tá surgindo muitos casos de imunonucleose e você parece que tem. Você vai ter que ficar quatro semanas em casa. Maravilhou. Ai, que chato. É, filha, a pena que a gente anda da sua escola como essa semana que vem, né? Você não tá bem. Quem que falou que eu tô mal? Você mesma. Socorro, elas querem me prender. Aqui, filha, toma seu lanche pra escola. E o do Pitoco, mãe? Pitoco? Quem é Pitoco? Meu amigo. Ai, Stefânia, você já tá muito grandinha pra ter amigo imaginário. Vai logo. Entregando as atividades de ontem. Aqui, professora minha e a de Pitoco. Pitoco? Mas não tem nenhum Pitoco na sala. Meu amigo. Tá bom, Stefânia. Então fala pro seu amigo imaginário pra eu entregar a atividade imaginária dele pra professora imaginária dele. E me dá sua agenda que eu vou marcar uma reunião com sua mãe. E aí, estranha, tá falando sozinha de novo? Não tô sozinha. Tô com Pitoco. Ela é doida. A menina estranha tem amigo imaginário. Coitada, ela não tem amigo. Meu Deus. Ai, o que que foi isso? O que que aconteceu? Foi o Pitoco. Impossível, ele nem existe. Ele é um amigo imaginário. Ele nem existe? Ele não é um amigo imaginário. Então ele é o quê? Ele é um espírito. Meu Deus, vamos sair daqui. Socorro, que medo. Ô, prof. Diga. Posso sair mais cedo da aula hoje, faltando assim uns 15 minutinhos? Por quê? É que eu tenho a apresentação geral do balé. Ah, então tá certo. Obrigada. Ah, que sortuda. O que que é isso? O coque, né, doida? É porque assim, no ensaio geral é muito corrido, então não dá tempo de fazer. E no carro fica balançando, então é muito ruim. Segura aqui pra mim. Isso é maior, é? É colando, é maior não. E você vestiu por baixo? É porque assim, é só chegar lá no balé e tirar a blusa da escola, entendeu? Porque às vezes não dá tempo assim de eu me arrumar. Mulher, ajeita essa postura, pelo amor de Deus. Minha professora Ângela ia te matar se vestisse assim. Virou, sorriso, cabeça. O que que você tá fazendo? É meu solo que eu vou fazer. Tá vendo? Tá tão na minha mente que eu fico repetindo e eu nem percebo. O que que é isso? Minha sapatilha de ponta. Meu Deus, eu posso usar no intervalo? Claro que não, né? Você sabe que você pode lesionar a sua coluna se você colocar isso aqui sem estar preparado. Aff. Gente, já deu minha hora de aqui. Bom ensaio. Bom ensaio. Bom ensaio. Tchau, tchau Tchau, tchau